Oi, pessoal! Tudo bem com você, gente? Passando aqui rapidinho pra falar com vocês sobre a promoção dessa semana na nossa loja de tecidos do Costura Sem Frescura. Essa semana a gente vai ter promoção nas malinhas de algodão infantil, que são essas aqui todas que vocês estão vendo, ó. Elas vão estar por R$ 59,90 o quilo. A gente tem pra menino ali pra fazer cuequinhas, algumas estampas, mas a maioria são pra meninas, gente. Todas essas que vocês estão vendo aí, ó, são malinhas de algodão pra fazer calcinha infantil, pra fazer blusinha, shortinho, conjuntinho de ir pra praia, igual a minha amiga Margarete faz. E tem muita estampa, viu? Eu peguei algumas aqui, coloquei na mesa aberta pra vocês verem, porque não dá pra eu abrir todas, que são muitas. Mas se você for me chamar e quiser que eu abra algumas, se você me falar que eu pego e mostro vocês de pertinho, tá? Vou mostrar as que tem na mesa ali pra vocês darem uma olhadinha como estão lindas as nossas estampinhas. E olhem, gente, eu abri aqui, ó, algumas pra vocês verem. Essa aqui é azul marinho com poazinho romance. Olha que delicadinha essa aqui de bananinha. Essa aqui de coraçãozinhos coloridinha. Amarelinha em coraçãozinho. Margaridinha. Tá tendo bastante, assim, viu? De bolinhas, igual vocês gostam. Olha, dezinhos mais pequenininhos, delicadinhos. Olha como estão bonitas, gente. As cores são bem vivas. O que mais de bolinha, a gente tem bastante, assim, nesse estilinho. E olha pra vocês verem como estão um encanto, um charme mesmo, tá? Pra poder fazer calcinhas infantis. Essas malinhas de algodão, elas são pedaços grandes, viu? Quase a maioria com um metro ou até mais de um metro. Essas, por exemplo, que eu coloquei aqui, ó, são praticamente na faixa de um metro o pedaço delas. Não tem aqueles pedacinhos pequenos, não. Então, são pedaços inteiros que dá pra você fazer também pijaminha. Aqui eu vendo bastante delas pra poder fazer pijama pra senhora, shortinho, conjuntinho, baby doll. Porque como são pedaços bem grandes, eles vêm inteiros, não vêm com buracos, não vêm com rasgos, nem com furos, nem nada. Então, sai bastante aqui essas malinhas de algodão. E vocês podem ver, ó, que é aquela malinha firme. Não é aquele algodão fininho, ruim, não. É um algodão bem gostoso, bem grossinho, que sai bastante aqui pra esse tipo de coisa. Então, vocês podem ver, ó, que todos os pedaços, gente, ainda tá dobrado aqui. Deixa eu pegar a dobra aqui pra vocês verem a dobra, ó. São muito grandes. Então, mesmo que você não vá fazer calcinha, mas você trabalhe com pijama, com conjuntinho de criança, dá pra fazer tranquilamente, porque os pedaços são muito grandes. Enormes, enormes mesmo. Olha aqui as dobras, olha. Dá pra ver pelo tanto de dobra que tem. Claro, vai ter alguns que vai ser um pouquinho menor, sim, mas o pedaço menor que a gente vende aqui é meio metro. Você não vai receber nenhuma tira de 30 centímetros, 40, 25, não. São meio metro pra cima. Porém, as malinhas de algodão, elas têm essa vantagem que são, a maioria são, olha, pra vocês verem aqui o tanto de dobras que tem, pra você ter mais ou menos uma noção do tamanho que vem. A maioria, elas vão estar beirando um metro. Algumas chegam a passar até de um metro. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa eu posso garantir que ela tem mais ou menos um metro, um metro e vinte. Bem grandona. Deixa eu ver aqui. Essa aqui também, ó. Ela é bem grandona. Essa aqui, eu acho que ela deve ter quase uns dois metros, gente. Ela é muito pesadinha, bem grande. Olha que delicadinho. É um rosinha com estampinha de bananinha. Perfeitinho pra fazer blusinha e vestidinho. E tem que ser de poazinho também. Essa deve ter menos de um metro, mas é um pedaço grande de uns 70 centímetros. Perfeita, gente. Essa semana a gente vai estar com essa promoção aí, nas malinhas de algodão, por R$ 59,90. De R$ 65,90 vai estar por R$ 59,90 o quilo. Tem essa da prateleira, tem essa daqui, tem mais ali dentro no fardo guardado, tá? Caso você queira... Ah, eu tipo, eu quero mais um pedaço dessa aqui, ó. Algumas estão com dois, três pedaços repetidos. Então, hoje pode ser que se você quiser fazer até mesmo em pijama pra adulto, no tamanho maior, talvez a gente consiga hoje umas estampas que tem mais quantidade, que geralmente vem e não se repetem, tá? Mas hoje a gente tá tendo aí algumas com... Olha essa aqui, linda, gente. Muito linda, viu? Perfeito, essa semana eu fiz calcinha infantil aqui pra uma cliente, pra netinha dela ir pra creche. Ela me pediu 20 calcinhas e eu fiz todas com essas malinhas aqui, ó. Olha que lindas. Então, quem tiver precisando hoje da malinha de algodão, nessas estampinhas aqui lindas, nas outras estampas que a gente tem guardado, pode me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar abaixo na descrição aí, tá? Vou estar atendendo o dia todo normal. A gente tá com promoção, então pode ser que às vezes demore um pouquinho o atendimento, mas não se preocupe que eu retorno pra todo mundo, tá? O WhatsApp tá aqui abaixo na descrição. Só vocês me chamarem lá e falarem, Lina, eu quero ver aquelas malinhas de algodão que você postou no vídeo, as que estão na promoção, que eu vou ter o maior prazer de mandar as fotos pra vocês e atender a todos, tá bom, pessoal? Um abraço e até daqui a pouco lá no WhatsApp, que eu sei que todos vocês vão estar me chamando lá pra poder comprar essas malinhas de algodão incríveis pra fazer as pecinhas infantis pra criançada de vocês. E aí E aí E aí